Salve amigos, eu sou o Rick Ellis e estou de volta com a música 55 de 366 A música de hoje é Real Confesso, do Tim Maia, vamos lá Pede desculpas, foi por minha culpa, a separação Devo admitir que sou réu, confesso, por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada, já é uma parada de ver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada, já é uma parada de ver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo, já vejo tudo, sou pra voltar Devo admitir que sou réu, confesso, por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada, já é uma parada de ver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada, já é uma parada de ver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada, já é uma parada de ver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo, já vejo tudo, sou pra voltar Gente, amanhã eu tô de volta com a música 56, saiu, nem acredito Amanhã eu tô de volta, eu tô de novo, até amanhã eu tô de volta, valeu, fui, beijo Longe de você, já não sou mais nada, já é uma parada de ver sem te ver sem te ver Mas é isso mesmo, né? Esse erro aí foi...